Fala galera bacana, bom, gravando um vídeo bem rápido aqui pra vocês, vídeo básico, básico, básico Vocês vão ver como que com três imagens nós vamos fazer aí uma arte bacana, né? Eu postei essa arte lá no meu Instagram, você que não me segue no meu Instagram, vai lá, segue lá O Instagram tá bacana pra caramba, posto arte lá diariamente, só arte punk Então segue lá pra você acompanhar o meu trabalho, tá? Pra você saber, eu não coloco, não é tudo que eu coloco lá, que eu coloco no Face, tá? O Face é uma plataforma que eu não utilizo tanto, eu vou lá falar das lives, algumas novidades mais importantes Mas assim, o meu dia a dia tá no Instagram, então você precisa me seguir lá no Instagram, beleza? Então vamos começar aqui, já te peço pra que inscreva-se no canal Pra que você venha se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra que outras pessoas também tenham acesso aqui ao canal Inclusive aquele amigo seu que quer aprender design aí e não tem condições financeiras Traz ele aqui pro canal, tá bom? Vamos aí aumentar o nosso número de seguidores, beleza? Então vamos começar, pra você criar aqui um documento, é bem simples, tá? Existem várias maneiras, você tem o menu arquivo, a tecla de atalho Ctrl N Você tem a opção aqui, ó, criar novo documento Então não é por falta de opções que você vai deixar de criar um novo documento Basta escolher uma dessas opções ou tecla de atalho Ctrl N Você vai criar um novo documento, pode utilizar ela aí que vai dar certinho Vindo aqui, nós vamos mudar aqui a unidade de medida pra pixels Colocando pixels, você vai renomear aqui Vamos colocar vídeo... É... Hortifruit, né? Hortifruit, opa, faltou aqui o... R Beleza, Hortifruit, vamos colocar 1080x1080 A resolução aqui de renderização, vamos deixar em 300 dpi Tá bom? E vamos deixar aqui tudo como está, o modo de cor em RGB E vou dar um criar Beleza, dando um criar eu vou dar um Ctrl 0 Pra estender aí o documento Bom, as imagens vão estar na descrição do vídeo pra você treinar Mas utiliza ela só depois, tá bom? Baixei aqui algumas maçãs pra utilizar nosso documento Mas eu vou excluir essa daqui, vou preferir essa daqui Então, arrastando, eu vou soltar a imagem de fundo Olha como foi fácil criar o nosso fundo, né? Praticamente o nosso fundo já está criado Então é isso aqui, ó Pronto Agora é só trazer a imagem que nós vamos utilizar na base de madeira Que é essa imagem aqui Então você vai pensar sempre como é simples criar uma arte, tá? Encaixa uma imagem na outra Faz os textos conversarem em harmonia com o fundo E tá tudo resolvido Dou um Enter, zerou Agora o que eu vou fazer? Vou gerar um contraste nessa imagem Pra eu poder fazer aqui Um recorte bacana Então eu vou apertar Ctrl M de Maria Vou puxar aqui a curva de tons um pouco pra baixo Dou um OK Vai ficar assim um pouco mais escuro E é justamente o que a gente quer Agora o Ctrl L de laranja Eu vou puxar aqui os tons claros pra frente E os tons médios também pra trás Vou puxar os tons claros pra trás E os tons médios pra frente Beleza? Feito isso Basta dar um OK Você tem que prestar atenção sempre nos níveis de branco, né? Aqui, ó Tenho alguns brancos aqui nessa fruta Tenho brancos em outras frutas Então nós vamos perder essas informações Que depois precisarão ser restauradas Agora eu vou apertar aqui Vou pegar aqui a ferramenta de laço, né? Tá aqui E vou criar aqui uma seleção dessa forma Vou agora vir em selecionar Vou em semelhante E fiz a seleção aqui semelhante Então olha, ele pegou todas as partes que tem branco, né? Inclusive ele pegou algumas partes indesejadas Que agora você vai apertar a tecla W E com o Alt pressionado Você vai passar o mouse sobre elas Pra elas sumirem Por exemplo aqui, ó Ó, basta passar o mouse Pronto, ela sumiu E aí você vai conseguindo fazer essa junção Beleza? Se você quiser pode apertar essa opção aqui de máscara, ó De... Pra você conseguir ver onde não tem seleção, né? Pra você corrigir Por exemplo aqui, ó Então você consegue corrigir essa seleção Você clicando de novo, ó Belezinha Então olha lá Você consegue corrigir Vem aqui agora, aperta E aí você consegue ir fazendo esse tipo de correção aí Beleza? Seleção tá ali Vou criar uma máscara aqui Criei uma máscara Sumiu a nossa imagem Agora eu dou um Ctrl I Invertir a seleção Só que ela tá bem escura Então nós vamos clicar aqui com o botão direito E vamos excluir Ó, excluir filtro inteligente Fez isso, excluiu Você pode vir aqui, ó Apagar filtro inteligente Pronto Apagou Tá legal Agora clica aqui com o botão direito E vem em selecionar e mascarar Pra isso você precisa clicar com o botão direito Sobre a máscara, né? A máscara é isso daqui A camada é toda essa linha Tá? Tudo isso aqui é a camada Isso aqui é a miniatura da sua camada, né? Que representa essa imagem Do lado é a máscara Então criou a máscara Você vai vir aqui, selecionar e mascarar Vai aparecer assim pra você Provavelmente o seu vai estar vermelho Com pouquíssima transparência Você vai vir aqui Vai colocar preto E vai aumentar um pouco aqui a dureza Pra que isso, Ricardo? Pra você visualizar melhor o que você tá fazendo Tá bom? Então você vai poder visualizar melhor os traços, ó Pegou a ferramenta zoom Clicou, arrastou pra direita Você consegue ter um zoom, ó Beleza? Então agora Pega essa segunda ferramenta e vem aqui, ó Clica aqui Na onde tem branco, ó E vai tirando aí esse excesso de branco Tá vendo? Ó Não, você não vai fazer isso na arte toda, né? Senão você vai ficar aqui o dia inteirinho Calma aí que nós já vamos ajustar isso aqui Só que primeiro nós vamos fazer esses ajustes mais Mais precisos, né? Esses ajustes onde a gente não consegue Ah, pra você arrastar a imagem Você não precisa ficar vindo aqui toda hora Apertou a tecla espaço Você arrasta pro lado Vê onde tá precisando de ajuste Soltou, você tem o zoom Clicou, arrastou, pronto Beleza? Então é assim que você vai trabalhar Então olha aqui, ó Perdemos bastante informação Por exemplo, a informação que estava aqui Cadê ela? Você vai pegar essa terceira ferramenta Você pode vir aqui, ó Clicar E refazer isso aqui, ó Beleza? Olha aí Então você refaz O que você tem que refazer Ó Arrastou Vem aqui Refaz aqui, ó Refaz aqui Então você vai observar esses detalhes Beleza? Sempre com a tecla espaço Você consegue arrastar Aqui também, ó Vou aumentar aqui o meu pincel com o alt E puxar com o mouse, né? Então, ó Vou voltar aqui Essa base branca tem que estar aqui Beleza? Tecla espaço Arrasto pro lado Venho aqui agora Ó Vou voltar aqui Partes brancas que tinham sumido Ó Provavelmente aqui Pronto Aqui agora Vou ensinar pra vocês Esse painel da direita Você vai trabalhar o que? Vai trabalhar a dureza A difusão Aqui que é a dureza Dessa borda Então você pode, ó Tá trabalhando isso aí Vou suavizar um pouco Posso aqui puxar um pouquinho pra dentro Pra ocultar algumas Alguns detalhezinhos estragados Tá vendo lá, ó Puxei só um pouquinho pra dentro Joga um contrastezinho um pouco Vai jogando uma difusão Jogando pra dentro Aí você vai ajustando, ó Aqui não Aqui já tá estragando Então vamos voltar um pouco Contraste Vamos trabalhar aqui Só Com a difusão pouca E vamos jogando Um pouquinho aqui pra dentro Pronto Ó Já fizemos esse ajuste Claro Você ainda tem uns brancos aqui Você pode tentar Pegar essa segunda ferramenta E trabalhar eles melhor aqui, ó Olha aí, ó Então você vai trabalhando eles melhor Caso você queira algo bem recortado, né No caso da nossa imagem Nós não vamos precisar de algo bem recortado, não E até você vai entender o porquê Que você não precisa disso Vou agora fazer o seguinte, ó Vamos tirar aqui um pouco do Vou fazer aqui, ajustar a tela Pronto E agora eu vou só Simplesmente dar um ok aqui Já concluiu Tá bom demais Aí você vai se perguntar Ricardo, a base Você não cortou? A base não precisa Você vai aumentar essa imagem aqui, ó E você vai ajustar isso aqui, ó Então não precisa cortar a base Beleza? Você vai só ajustar aqui Nessa posição aqui Então deixa bonitinho assim Nessa posição justamente Calma aí Deixa eu pôr meu celular pra carregar aqui Porque eu tenho que sair daqui a pouco Então, ó Você vai só ajustar, cara Pra que você não tenha dor de cabeça Tá bom? Então vamos lá Aqui agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Vamos criar uma nova camada Lembra? A camada é uma linha dessa daí Então vamos criar uma nova Ctrl, Shift, N Ou você pode vir aqui, ó Nessa opçãozinha aqui, ó Criou a camada Beleza? Eu prefiro o Ctrl, Shift, N Aperta a tecla B Pra pegar o pincel Ou vem aqui, ó O pincel é esse Mas aperta a tecla B Beleza? Não vou ficar mostrando Onde fica as ferramentas pra vocês Porque vocês precisam conhecer As teclas de atalho Então, ó Vou vir aqui agora E vou passar aqui Só que eu vou observar O quanto de opacidade eu tenho Vou colocar aqui em média de 56, por aí Vou dar umas burrifadas aqui assim, ó Ali mais claro Aí, ó Vou fazer isso aqui Tá, ó Agora, essa parte aqui Eu vou dar um pouquinho mais de Ó, capricho aqui Beleza? Pronto Ctrl, 0 Estendeu novamente Tá ótimo Então olha aí o que nós já temos Se você quiser dar uma trabalhada Nesse fundo Um contrastezinho Você dá um Ctrl M Pega a curva de tom E dá uma puxadinha Só de leve Pra baixo, ó Opa Desculpa Melhor Vem aqui, ó Pega aqui A curva de tons E dá uma puxadinha Só pra baixo Não muito Tá? Pronto Contrastinho de leve Pega só Um contraste mesmo Agora você Seleciona a primeira camada Pressiona Shift Seleciona a última E dá um Ctrl G E agora é só colocar o nome Por exemplo Vou colocar aqui o nome Dessa camada de fundo Ótimo Vamos trabalhar agora Os textos Tá? Então vou pegar aqui A ferramenta texto E vou escrever aqui O meu primeiro nome Que é o nome Quarta Então nós vamos ter A quarta Ótimo Vou colocar aqui As fontes Já deixei salvo Em favoritos Né? Então, ó A fonte já tá salvo Em favoritos Vou vir aqui em fontes Clico aqui E só marco aqui Os favoritos E vou escolher aqui A fonte que eu quero Bom A fonte não está aqui Que pena, cara Vamos tentar encontrar Eu tinha salvo ela aqui Em favoritos Não lembro mais É Não lembro mais Onde ela está Mas vamos aqui Procurar Por esta fonte Podemos usar Uma outra fonte Também Tá bom? É Pena que essa fonte Não está ali Em favoritos Deixa eu ver Se ela está Nas últimas Utilizadas Esse banizinho É um banner Que eu coloquei Lá no Instagram Né? Então Não está aqui Não está não É Não está aqui mesmo não Eu vou usar Uma outra Vou usar Uma outra fonte Aqui Não Deixa eu ir lá Pegar a fonte Né? Deixa eu ir lá Pegar ela Eu tenho ela Salva A arte Eu tenho salva aqui Tá aqui Em Photoshop E aqui Foi a arte que eu fiz Então Vamos pegar aqui O nome dessa fonte Deixa eu me ver Aqui Se eu lembro o nome dela Tá aqui Acho que é esse aqui Deixa eu ver Pronto Vamos ver Não estou achando Aqui Cara Tá aqui Tá aqui O nome da fonte Eu acho que Não é ela Deixa eu ver Aqui Não Deixa eu achar Só aqui O nome dessa fonte Deixa eu tirar Isso aqui Aqui Ó Esse aqui É o nome da fonte Então Ótimo Vou vir aqui Agora E vou Colocá-la aqui Beleza Veja Que se eu fosse Utilizar essa fonte Que ela não tem nada a ver Né? Ela está Uma fonte esticada Mas para isso Você pode dar um Ctrl T E trabalhar ela melhor Você pode Encurtar ela mais Tá vendo? Ó Você pode pensar Nessas possibilidades Né? Você pode aqui É Vamos mudar a cor dela Então vamos colocar um verde Vamos pegar um verde Mais ou menos Daqui assim Vou puxar um pouco mais Para baixo E aí vou dar um ok Pronto Olha aqui Ó Vamos deixar aqui Nessa posição E vamos agora Pegar a fonte Do Hortifruti Para a gente trabalhar Né? Que está aqui Ó Então Vamos ver aqui Não Aqui Isso Essa aqui Esse aqui é o nome da fonte Então ótimo Ó Vamos dar um Ctrl J E vamos agora Puxar para baixo Vamos agora Colocar o nome da fonte Aqui Então é essa Fonte aqui Certo? Então eu vou colocar Do Separado Fazer uma cópia E colocar Hortifruti 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 Beleza Então agora é só encaixar ali Ó Trazer aqui Um pouquinho menor Encaixar ela aqui E a mesma coisa aqui Com o do Diminuo Encaixo ele Aqui Beleza galera Agora o que que eu vou fazer aqui Vamos jogar Um Um contorno Suave Tá? Então eu vou clicar aqui duas vezes E colocar um contorno Nada forte Tá? Ó Beleza Nessa fonte aqui Pede Tá? Então Colocamos aí Nessa fonte Não Nessa arte Né? Então colocamos aqui Ótimo Contornozinho de boa E agora o que que nós vamos fazer Cara? Nós vamos ondular isso aí Tá? Então vamos fazer uma ondulação aqui Ó Vou dar um CTRL T Nessa fonte E vou vir aqui Nessa opçãozinha aqui E agora eu vou vir aqui Ó E vou colocar Esta opção aqui Ó Sinalizador Pronto Ele fez essa curvinha Eu vou voltar aqui um pouco E corrigir Ó Não quero Quero ela Mas não quero muito Quero só assim Agora nós vamos pegar E fazer o seguinte Vamos dar um concluir aqui E eu vou agora Jogar aqui Ó Beleza? Ó Nessa posição Vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar uma cor Nesse Hortifruti Vou pegar aqui o conta gotas E vou colocar nesse Laranjado aqui Tá bom? Então ó Beleza Vamos puxar ele um pouquinho Mais pra baixo E um pouquinho Mais pro vermelho Então vai ficar Dessa cor aqui Dá um ok Vou pegar primeiro Esse código aqui ó Dá um ok Venho aqui no do E clico aqui Nessa caixinha Venho aqui agora E dou um CTRL V Nessa caixinha aqui Bom Vamos colocar um contorno Aqui no Hortifruti Mesma coisa Venho em traçado E ó Puxo um pouquinho Pra trás Aqui é bem mais fino Então O que eu colocar aqui Vai servir pra cá Então é só Eu adicionar Que ele já tá Prontinho lá Pronto Agora nós vamos fazer O seguinte Vamos colocar ele aqui Vamos aumentar O espaçamento aqui ó Ó Isso garoto Olha lá Isso Vamos agora Esticar ele um pouco Dá um CTRL T E vou esticar um pouco Precisa dar uma esticadinha boa Né Ó Beleza E vou colocar ele aqui O que nós vamos fazer aqui agora Vamos consertar Esse quarto Ele tá tombado Pra direita Nós precisamos Ajustar ele Então eu vou dar um CTRL J Duplicando essa camada E vou ocultar a camada de baixo Pra eu manter Tipo uma cópia de segurança Né Porque eu vou converter isso aqui Em um e mais Então eu clico E venho em Rasterizar texto Tá Agora eu vou Dar um CTRL T E vou nessa opção aqui Novamente Tá Olha aqui ó Alterar Entre modo de transformação Então eu venho aqui E vou puxar aqui ó Nessa ponta Eu puxo pra cá Arretando o Q Puxo aqui um pouco Pra dentro Bom Puxo o T Um pouco pra cá Então você vai modelando Tá vendo ó Que você tem Todo o controle Sobre o nome Quarta Ó Aqui Não vamos exagerar muito Tá Não vamos mexer muito Pra gente não estragar Aqui o nome Então eu acho No meu ponto de vista Que já tá ótimo Tá bom E agora só dá um enter Beleza Não precisa de mexer muito Aqui Não tem como você Aproximar mais Então o que tá É isso aqui Vai ficar assim E o que nós vamos fazer Aqui agora é o seguinte Pego a ferramenta De laço Faço Faço Uma máscara Aqui Nesta camada Aqui nesse quadradinho Com a bolinha Clico aqui Criou uma máscara Agora eu venho aqui Faço isso aqui Seleciono E dou um Ctrl J Seleciono a camada De cá E dou um Ctrl J Pronto Olha o que ele fez Ele fez uma cópia Só do A Agora eu oculto Essa camada Seleciono essa Aperto a tecla B Por que eu tô fazendo isso? Essa fonte Ficou distante O A ficou distante Então eu não quero ele assim A menos Que eu faça ao contrário Nesse caso aqui Eu vou apagar Eu só tô mostrando pra vocês Porque eu vou apagar Vou aumentar a opacidade E vou apagar aqui o A E voltar esse aqui pro lugar Voltar esse aqui Pro lugar sim Tá? Vou encaixar ele aqui Calma aí Deixa eu pegar aqui Isso Eu vou encaixar ele aqui assim Só que eu posso fazer diferente Eu tenho aqui O Hortifruit Eu posso clicar aqui Posso clicar aqui E apagar A letra A Não posso? Ó Apaguei a letra A Mexeu na estrutura do texto Já entortou Um pouco de novo Então eu vou fazer uma cópia aqui Ó E vou digitar uma letra A Separada aqui Ó Então uma letra A separada Beleza? Ó Digitei um Azinho Separado aqui Então eu vou colocar ele aqui agora Tá vendo? Eu posso fazer dessa forma aqui também Viu como o meu A não tem nada a ver com esse A aqui? Você deu pra perceber? Ó Que não tem nada a ver, ó Um A com o outro Então isso é o diferencial Por quê? Porque esse A é a ligação, cara Ele é como se eu tivesse Ele é como se tivesse, por exemplo Assim, ó Só que eu não tenho É... Eu não tenho esse outro texto aqui junto Uma outra palavra junto Então ele vai ficar assim A menos que eu coloque um T A aqui assim E aí eu trabalho aqui, ó Faço a aproximação aqui Tá vendo? Faço a aproximação Venho nesse aqui E excluo esse A Cara, eu tô explicando tudo isso aqui pra vocês Sei que tá confuso Mas vai clareando aos poucos, tá? Então, ó Agora o que que eu vou fazer? Como eu tenho aqui dois textos Eu vou fazer uma cópia Seleciono os dois textos E faço uma cópia, né? Ó Esse... Esse... Fiz uma cópia aqui dos dois textos Tá vendo? E agora eu vou dar um Ctrl Um Ctrl E Pra rasterizar a camada Pra juntar a camada aqui Então eu vou ocultar os dois de baixo, ó Eu tenho esse aqui Agora eu dou um Ctrl T novamente E... Venho aqui na transformação E eu vou fazer novamente o mesmo processo Só que agora eu tenho É... Os textos já certinho Tudo juntinho E vou trabalhar da minha forma aqui Do meu jeito, né? Ó Que bacana Então você vai ajustando, ó Onde você quiser Onde você quiser colocar esse quarto Você consegue Né? Ó Olha que bacana Vou voltar aqui novamente Vou continuar fazendo o mesmo processo Aí eu vou trazer o A um pouco pra baixo Né? E eu consigo É... Coordenar isso aí É... Consigo movimentar Da forma que eu quiser Aí pra ficar Bem... Bem bacana A mesma forma aqui no Hortifruit Faço uma cópia Ctrl J E aí eu oculto a de baixo E vou rasterizar essa aqui, ó Ó Rasterizei Pronto Agora é só pegar aqui A... Um Ctrl T Né? E eu venho aqui nessa transformação Eu posso vir aqui Ondular ele um pouco Tá vendo aí, ó Ó Ondulei Coloca aqui onde eu quero E aí Se eu não tiver achado legal Eu posso concluir Se eu não tiver achado legal Eu posso dar um Ctrl T Vim só aqui E aí eu vou acabar de ajustar do meu jeito Falei, ah Não achei legal Vou acabar de ajustar aqui Da forma que eu quero E olha que bacana Né? É... Você pode fazer ajustes aqui Da forma que você quiser Sempre que você quiser É só dar um Ctrl T Pegar aqui E começar A ajustar Então é muito bom Porque você modela Do jeito que você Bem entender aí O seu texto Beleza? Aí você vai brincando Eu vou colocar aqui De... De uma forma que eu acho Que vai ficar bacana Mas é claro que Na criação da arte mesmo A gente tem que se atentar A várias coisas, né? Que aqui assim Gravando não dá E aí agora Agora eu vou fazer Um outro ajuste aqui Vou fazer isso aqui E tal Ó Isso Jogar o Q ali Um pouco mais pra fora Do quarta, né? E agora eu vou selecionar Tudo aqui O do não precisa Vou levar um pra cima aqui Beleza Olha aí Já estamos terminando A nossa aula Beleza Olha o que eu vou fazer agora Pego aqui A ferramenta texto Vou criar um novo texto Vou criar um novo texto aqui E vou colocar o nome Desse texto De... É... Venha 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 Conferir Nossas Ofertas Beleza O que é que eu vou fazer? Coloco ele aqui Menorzinho No centro, ó E uma corzinha verde Pra ajustar aqui Junto com essa Ótimo Vamos escolher uma fonte Deixa eu ver se alguma dessas aqui É a que eu preciso Essa daqui Então, ó Dou uma diminuída Beleza, ó Aquela diminuída Ótimo Coloco aqui Aí eu posso ajustar Como eu quero, tá? Eu posso colocar aqui Lortifruti O tamanho que eu quiser Posso colocar aqui O tamanho que eu quiser Aí você vai fazer Os seus ajustes Posso pegar aqui As frutas Arrastar um pouco mais pra baixo Ganhando mais espaço Né? Aqui eu vou trabalhar Da minha maneira Como aqui Eu posso sempre voltar no texto Fazer ajustes Ah Achei que eu posso puxar um pouco o T Pra ele ficar mais em pézinho Ah Né? Aí você vai Movimentando Ótimo Oortifruti Ah Achei que oortifruti Poderia Deixa eu pegar o texto aqui Doortifruti Achei que oortifruti Poderia, por exemplo Eu pegar e trazer isso aqui Um pouco mais pra cá Beleza Conclui Tá certo? Então você pode fazer Qualquer coisa aqui dentro É Aqui Eu vou só Pegar esse texto aqui Ele tá em primeiro Eu vou agrupar tudo isso aqui E colocar o nome Tema Porque quando eu apagar aqui Vai apagar só o tema Eu tenho controle Só sobre o tema Tá? Da mesma forma aqui Eu vou descer Isso aqui fazendo uma cópia Vou colocar de branco E agora eu vou colocar aqui O telefone Só que antes Eu vou procurar Uma fonte bacana Uma fonte bacana Que eu falo aqui Pra telefone É Uma fonte mais Fininha Reta Né? Então eu vou Tirar aqui Vou escolher uma fonte aqui Ó Vamos lá Procurando uma fonte Não precisa ser uma fonte Bem fininha não Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que é Ó Tem que conversar com as demais fontes Ali em cima Então essa fonte aqui É bacana Podemos até colocar ela Acho que vai ficar legal Vamos experimentar Então vamos experimentar Deixa eu procurar uma outra aqui Aí Essa daqui Vamos usar essa daqui Beleza? Então ó Vou colocar aqui O endereço Então vamos lá Rua Rua Antônio Peixoto Tal Centro Beleza Tá no Peixoto Centro Poderia ser uma outra fonte Mais retinha Que essa aqui ainda é desenhada Né? Então poderia ser uma mais Retinha ainda Vou levar isso aqui pra cima E vou colocar aqui agora A informação É Fazemos Entregas Beleza Vamos colocar aqui Vou fazer uma outra copia E vou colocar aqui agora O número do telefone Beleza Pronto Agora eu vou aumentar o telefone Isso Vou aqui agora descer isso aqui um pouco Colocar esse aqui E pra você centralizar todos Você seleciona todos aqui E vem aqui Pronto Agora se você quiser selecionar todos Centralizar a base Você vem aqui E Pronto Mesma coisa pra cá Serve pra cá Beleza Beleza Mesma coisa Serve pra camada Do tema Ó Serve pra camada Do tema Pronto E aí você pode ajustar Colocar na posição Que você quiser Ó Então Vamos supor Que aqui embaixo Essas fontes Estejam legais Não tá legal Tá Mas não vou ficar Enrolando muito Então Vamos centralizar aqui Novamente Isso Então Aqui não tá aparecendo Bem o texto Você pode criar uma camada Abaixo vazia Ctrl Shift N Pega o pincel Com a tecla B Aumenta aqui E coloca na cor preta Aí você pode vir aqui E fazer o seguinte Ó Fazer isso aqui Né Pronto E aí vai ficar Dessa forma Se você estiver achando Muito escuro Você pode vir na transparência E clarear um pouco mais Essa aqui é a vantagem Do Photoshop Ali Nós vamos agrupar Todos esses textos E vamos colocar É In Info Beleza E agora nós vamos fazer O seguinte Vamos pegar esse texto aqui E vamos fazer uma cópia dele Vamos Trazer ele aqui Para a camada fundo E nós vamos Digitar aqui Esse texto Vamos colocar aqui Quarta Vamos colocar Um espaçamento Menor Aqui E agora nós vamos Clicar aqui duas vezes E criar um traçado Na cor branca Beleza Só que nós vamos Deixar ele aqui Em É Mais ou menos Um, dois Aqui ó Vamos colocar aqui Dois Dou um ok Pronto Vamos dar um ctrl T Aumentar ele aqui E vamos colocar ele Aqui Vamos agora Colocar aqui Na opacidade do preenchimento Zero E vai ficar assim Agora eu vou apertar A tecla alt Vou clicar Vou clicar Arrastar com shift E soltar aqui Pressionar a tecla alt Clico arrasto com shift E solto aqui Pronto De novo Clico arrasto E solto aqui Beleza Olha o que nós temos Olha o que nós temos Nós temos um monte De quarta-feiras Aqui escrito Você pode pegar Selecionar todas elas E dar um ctrl E Converteu em uma imagem Agora é só você Jogar uma transparência Aqui ó Ó Você pode vir com uma máscara Aqui O pincel na cor preta E você vai tirar Um pouco aqui ó Pronto Agora O que nós vamos fazer Aqui na camada do fundo Nós vamos pegar aqui Essa maçã Trazer pra cá Vamos colocar ela aqui Vamos diminuir ela um pouco Rotaciona Coloca ela aqui E vamos fazer o seguinte Dá um enter Você agora vem Em filtro Desfoque Desfoque Gaussiano E pronto Ó Pressiona alt Arrasta pra cá Dá um ctrl T Clica com o botão direito E Virar horizontalmente Coloca um pouco mais acima E dá um enter Agora é só você encaixar Aqui Nas posições Corretas que você quer Beleza Bem simples Pra ambientar um pouquinho mais Você pode vir na Última camada Aqui de cima Criar uma camada vazia Criar um ctrl shift n Aperta a tecla B de bola E aí você pega uma cor Laranjada Só que você vai colocar Um laranjado de verdade Aqui assim Mais pra amarela Vem aqui Muda o modo de mesclagem Pra divisão Dá uma batidinha aqui Dá uma batidinha aqui E aí você Diminui aqui Conforme a necessidade Beleza? Agora você pode criar uma máscara Tecla B com o pincel preto E você tira aqui do centro Pronto Ó Você vai ter uma ambientação Bem clarinha E tá prontinha a sua arte Cara Pode salvar E utilizar Lá no Instagram Beleza? É... Não é uma arte Simplesinha de fazer Cara Foi bem rápido Né? Que nós fizemos Então é isso galera As imagens estão na descrição do vídeo Faça a sua arte Coloca lá no seu Instagram E me marca com a hashtag Corel Snake Beleza? Abração E tamo junto Fui!